Música Câmara Municipal de Osasco e Escola do Parlamento traz pra você aqui o Regimento Interno. O Regimento Interno é que vai dirigir os trabalhos dos 21 vereadores aqui. Aqui nós falaremos no Regimento Interno sobre a sessão plenária, sobre as comissões, sobre quem são os vereadores, das proposições, dos debates, dos tempos que cada vereador tem para debater os temas, das tramitações especiais, do orçamento, PPA, LDO e LOA. Tudo isso, quem rege é o Regimento Interno da Câmara Municipal de Osasco. Câmara Municipal de Osasco, mais perto de você. Legenda Adriana Zanotto